fala meus amigos tudo bem essa pecinha aí o cliente joga fora o trator e nós demos um jeito de recuperar as companhias de processo e se jogar fora e nós falamos não, a filha não tem jeito da morte e esse ramo aí até se morrer nós ressuscitamos na ação acompanha aí e deixe seu comentário a respeito do serviço E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.